Nasci pra vencer Música de Thiago Cunha Eu sei que sou capaz de fazer Eu nasci pelado e tô vestido Fui em busca do meu sonho pra sobreviver Eu quero, eu posso Eu sei que sou capaz de fazer A minha mãe já me dizia Vai em frente minha cria Tu nasceu pra vencer Quando eu nasci meu pai meteu o pé Fazer o que? No Zé Malen? A minha mãe matou no peito e me criou sozinha Só tenho que agradecer minha velhinha E desde cedo eu tive que aprender o que é vida Meti a cara no trabalho pra poder viver Aprendi que a vida é dura só pra quem é mole Eu não dou mole, então se liga aí Eu quero, eu posso Eu sei que sou capaz de fazer Eu nasci pelado e tô vestido Fui em busca do meu sonho pra sobreviver Eu quero, eu posso Eu sei que sou capaz de fazer A minha mãe já me dizia Vai em frente minha cria Tu nasceu pra vencer A minha mãe já me dizia Vai em frente minha cria Tu nasceu pra vencer A minha mãe já me dizia Vai em frente minha cria Tu nasceu pra vencer